Bom dia, galera! Meu nome é Rogério, está no ar mais uma videoaula. E a videoaula de hoje é sobre a divisão segmentar do sistema nervoso. Então, em aulas anteriores, a gente viu as divisões anatômicas, que levam em conta critérios anatômicos para dividir o sistema nervoso. A gente viu também divisões embriológicas, que levam em consideração critérios embriológicos para dividir o sistema nervoso. A gente viu também uma divisão funcional, que levam em conta critérios funcionais para dividir o sistema nervoso. E hoje a gente vai ver a divisão segmentar. Então, os critérios hoje são segmentares. Apesar de não ser uma coisa muito usual na prática de vocês, é importante que vocês conheçam essa divisão também. Então, a aula de hoje é mais conceitual do que outra coisa, beleza? Então, vamos entender o que é essa divisão segmentar. Essa divisão segmentar, se vocês observarem nos livros, vocês vão ver que ela também é chamada de divisão por metameria. O que significa metameria? Metameria nada mais é do que segmentação. Hã? Como assim? Um metâmero é um segmento do corpo. Tranquilo? Por isso que a divisão é chamada metameria. Certo? Um metâmero é a mesma coisa que um segmento. Por exemplo, sua cabeça é um segmento do seu corpo. Logo, ele é um metâmero do seu corpo. O braço é um segmento do seu corpo. Logo, ele também é um metâmero. Beleza? Seus membros inferiores são segmentos do seu corpo. Logo, também são metâmeros. Então, quando você vê o nome divisão por metameria, isso significa divisão por segmentação. É a mesma coisa. São sinônimos. Então, quando a gente for dividir o sistema nervoso por segmentação, a gente divide o sistema nervoso em duas partes. A parte que é chamada segmentar, ou seja, sistema nervoso segmentar, e a parte que é chamada supra-segmentar. Sistema nervoso supra-segmentar. Então, são duas partes. Esse nome segmentar significa que está dividido em segmentos. Beleza? Quais são os órgãos que fazem parte do sistema nervoso segmentar? Vem comigo aqui. Os órgãos que fazem parte do sistema segmentar são o tronco encefálico, a medula espinhal e os nervos espinhais e cranianos. Todo tipo de nervo entra aí também na divisão segmentar. Beleza? Por que ele tem esse nome segmentar? Porque o tronco encefálico, ele se segmenta para formar os nervos. E a medula espinhal também é toda segmentada para dar origem aos nervos. Certo? Então, fica mais fácil de você entender essa segmentação quando você estuda a medula. A medula não é dividida em C1, C2, C3, T5, T8, T11, L1, L2? Então, esses são segmentos medulares. E de cada um desses segmentos vai sair um par de raízes nervosas. Certo? Então, é por isso que essa parte do sistema nervoso é chamada de segmentar. Porque ela é dividida em segmentos. E esses segmentos darão origem aos nervos. No sistema nervoso central, quem faz parte do sistema segmentar é o tronco encefálico e a medula espinhal. Porque elas vão dar origem aos nervos. E no sistema nervoso periférico, são os nervos que fazem parte do sistema segmentar. Logo, os órgãos que fazem parte da divisão segmentar são o tronco encefálico, a medula espinhal e os nervos. Tanto crânianos quanto espinhais. Então, se te perguntarem na prova, a resposta é essa. E a parte supra-segmentar? Como o próprio nome diz, a parte supra-segmentar é a parte que está acima do sistema segmentar. Quem está superior, quem está supra, quem está acima do sistema segmentar é o cérebro e o cerebelo. Então, o cérebro e o cerebelo, como vocês podem ver aqui, fazem parte do sistema supra-segmentar. Então, se a gente divide por segmentação, fica assim. O sistema segmentar tem como órgãos o tronco encefálico, a medula espinhal e os nervos. E o sistema supra-segmentar tem como órgãos o cérebro e o cerebelo. E vocês perguntam, mas por que faz essa divisão? Essa divisão tem uma diferença fundamental entre os dois, que seria a seguinte. Os órgãos do sistema supra-segmentar possuem uma camada externa, que parece uma casca, que é chamada de córtex. E nesse córtex tem a tal da substância cinzenta, que são os corpos celulares dos neurônios. Então, o cérebro e o cerebelo possuem córtex, essa substância cinzenta que parece uma casca em volta deles. O tronco encefálico, a medula espinhal e os nervos não possuem córtex, certo? Mas a medula possui substância cinzenta, só que na sua parte central. Então, essa é uma pequena diferença que existe entre essas duas divisões aqui, certo? A presença ou a ausência do córtex. Tranquilo? Vamos resumir? Então, no sistema nervoso segmentar, os órgãos que fazem parte deles são tronco encefálico, medula espinhal e nervos. Do tronco encefálico vão sair os nervos cranianos. E da medula espinhal sairão os nervos espinhais. Então, por isso que essa é a divisão segmentar. A divisão supra-segmentar está acima da segmentar, onde a gente tem o cérebro e o cerebelo. Qual que é a diferença anatômica entre eles? No cérebro e no cerebelo temos córtex. E no sistema segmentar, ou seja, no tronco, na medula e nos nervos, a gente não tem córtex. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece, dá aquele joinha básico aqui embaixo, que esse joinha ajuda a divulgar o vídeo e mais pessoas vão assistir as aulas que eu estou fazendo. Se inscreve aí na minha página do YouTube, que aí você vai receber todas as minhas atualizações em vídeo diretamente no seu e-mail. Curte também a minha página no Facebook, que você vai receber todas as minhas atualizações nas suas notificações. Não se esquece também de se inscrever na página do Fernando Mafra, da Escola de Ciências da Vida, porque ele posta as melhores aulas de farmacologia e bioquímica do YouTube. Se você tem problemas com farmacologia e bioquímica, seus problemas acabaram, porque as aulas dele são ótimas. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência, pela colaboração e por assistir esse vídeo. E até a próxima aula. Fui!